Olá, ontem, nada, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o quê? É o quê? Recebidos da Shein, menina! Pois bem, gente, vocês amam vídeos de recebidos e comprinhas, né? E eu não tô deixando acumular, então chegou e já quero lançar o vídeo logo. Dessa vez eu recebi quatro peças da Shein e eu resolvi já mostrar tudo pra vocês, pra vocês não perderem tempo e aproveitar se vocês gostarem dessas peças, porque acaba muito rápido. Às vezes até tem uma ou outra, só que não é a grade completa de numeração. Então, pra vocês aproveitarem, já vou mostrar agora essas peças, então pode ser que não fique um vídeo tão longo, mas tem gente que nem gosta de vídeo longo, né? Então é até bom por isso, porque já fica um vídeo mais curtinho. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês todas essas peças, vou falar... Primeiro eu vou falar, vou mostrar, né, abrir o pacote que vem todos assim, esse pacotinho aqui. A numeração que eu peguei, eu não sei se essas peças vão ficar boas, estão todas amassadas, então, gente, não sei se vai dar tempo de passar pra mostrar pra vocês. Porque o intuito mesmo é mostrar rapidamente pra vocês essas peças. O link de todas elas eu vou deixar aqui na descrição, é só vocês entrarem no box de descrição que o link já tá direto pro site da Shein. E aproveitando que eu tenho o cupom também, meu cupom é super antenada, só super antenada. Quando vocês colocarem tudo no carrinho, tem a parte de cupom, vocês colocam super antenada, que vocês ganham 15%. O que que é bom, gente? Porque esses 15% não dependem de valor nenhum. Se você comprar uma peça de 50 reais, você vai ter 15%. Se você comprar uma 300 reais, você tem 15%. Então, às vezes, a gente não quer comprar muito, até mesmo porque, se a gente compra bastante coisa, a gente é taxada. Eu sei porque agora eu recebi 4 peças, eu não fui taxada. Mas tem 6 peças paradas na alfândega e eu tive que pagar a taxa de 200 e poucos reais. Eu não lembro, mas eu vou deixar aqui pra vocês um pedacinho da taxa que eu paguei. Então, eu recebi uma notificação e eles só liberam posterior ao pagamento dessa taxa. Então, eu não recomendo, gente, que vocês peguem tudo de uma vez. Por exemplo, eu gostei, compro 5 peças, 10 peças, é perigoso para na alfândega. Então, eu recomendo, pra quem não quer ser taxada, comprar de duas em duas peças. Aí, de duas em duas peças, às vezes, no site não vale a pena o cupom de desconto que eles dão. Às vezes, é 10% em duas peças, né? Você ganha mais desconto se você compra muito mais. Só que aí que vale a pena vocês entrarem com o cupom de 15%. Por quê? Comprou uma peça, 15%. Comprou duas peças, 15%, independente do valor. E não corre o risco de ser taxada na alfândega. Então, fica uma dica aí, porque eu tive experiência chata dessa vez com o pagamento da alfândega. Não foi barato. Então, meninas, eu vou tirando aqui do saquinho. E eu coloco no cabide, porque é muito ruim de mostrar assim, né? Eu gosto de pôr no cabide porque fica mais arrumadinho. Então, eu coloco aqui no cabide, fica mais estruturada a peça pra vocês verem, né? Logicamente, vocês vão ver no corpo depois também. Olha só, gente. A primeira coisa que eu pedi foi esse blazer. Que blazer, né? Nunca é demais. A gente sempre quer mais. Enfim. O guarda-roupa já tava com uma coleçãozinha de blazers. E a maioria, eu tenho blazer de todas as lojas. Eu tenho o da Rene, eu tenho o da Zara, eu tenho o da Mar. Só que a maior parte dos blazers que eu tenho são da Shein. E, gente, confesso que a qualidade não perde pra nenhuma dessas outras lojas que eu comprei também, né? Olha só que lindo esse. É aquele com botão de brasão, que eu adoro esses botões de brasão, né? Ele, bom, tá escrito que é branco, mas eu acho que ele é mais um off-white. Porque ele tá mais como um cremezinho, sabe? E eu acho até mais chique. Tem os botõezinhos também aqui de brasão aqui do lado. Olha como é bem feitinho, ó. O tamanho que eu peguei... Gente, eu sigo pegando o tamanho L em tudo. Ó. Eu dei uma emagrecida, mas eu peguei tamanho L. Por que, gente, que eu pego L? Pelo meu tamanho também de altura. Então, assim, provavelmente, se ficar largo na cintura, o comprimento não vai ficar curto. Eu tenho 1,72m, gente. Se eu pegar um tamanho M, pode ficar certo no corpo, porque eu emagreci, mas vai ficar curto. Então, pra mim, não é legal. Então, eu peguei L. Logicamente, se eu ficar muito, muito, muito magra, pode ficar muito largo. Mas não é o caso. Eu não tô tão magra assim, né? Então, gente, olha. Eu amei. Branco é básico, né? O preço eu vou deixar aqui, porque eu não lembro o preço de tudo. Então, eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Aí, vocês pegam esse preço que eu vou deixar aqui. Eu acho que embaixo eu vou deixar com desconto o valor que ficou. Vou fazer assim, que aí fica melhor pra vocês terem uma ideia, né? Gente, eu fui a louca do blazer, né? Não basta pegar um branco. Ah, peguei o rosa também, porque esse rosa aqui eu não tenho. Eu não tenho de nenhuma loja esse rosa fucsia aqui, que é um rosa vibrante, um rosa pink, né? Olha que cor linda! Olha que cor... Nossa, gente, essa cor é muito linda, né? É o mesmo modelo do branco, não muda nada. Ah, acho que muda aqui, ó. Esse aqui tem os bolsos assim, ó. Que tem essa lapela aqui. E o branco não tem, né, ó. Não, ó. O branco é o bolso assim, ó. A diferença é essa, tá? Esse aqui tem o bolso latela. E os botões brasão dourado, e o branco é com dourado e preto. Aí tem os botõezinhos aqui também. E, gente, olha que cor linda! Fala sério! Tipo, uma cor que... Cheguei, né? Cheguei pra ficar. O tamanho também, tamanho L. E o valor eu vou deixar aqui. Todos eu vou deixar o valor aqui pra vocês verem, tá? Ai, gente, tô em love com essas peças que eu recebi. Agora, meninas do céu! O que que é essa calça? Quem me acompanha nos provadores vai ver que eu provei muito dessa cor. Eu falo que é a minha cor favorita. Olha só! É a minha cor favorita! Eu sou apaixonada por essa cor que é aqui, que vai do turquês, turquesa, né? Cor turquesa. E do verde Tiffany, que é o mais clarinho. Eu sou simplesmente enlouquecida por essa cor. Olha! A calça, gente! Eu provei uma calça dessa na Zara. Provei, acho que duas calças dessas na Renner. Fiquei enlouquecida. Só que eu não tô investindo tanto em roupa de baixo, porque eu tô mudando a numeração. Eu tava do 42 a 44, agora eu tô usando do 40 a 42. E se eu diminuir mais ainda, eu vou perder muito mais as roupas que eu já tenho. Então, gente, eu tô dando uma controlada nas peças, porque... Tudo bem, dá pra mandar ajustar, mas não fica a mesma coisa depois também, né? Então, eu tô tentando me segurar nas peças de baixo. Mas eu não resisti, gente. Confesso que eu não resisti quando eu vi essa cor aqui. Porque eu falei, não, vou ter que pedir uma calça nessa cor, porque... Apaixonada. E olha que linda que ela é. O tecido dela é um tecido muito gostoso de alfaiataria. Parece um crepe. Os blazers também têm um tecido de alfaiataria. Muito igual aos blazers da Zara. Não perde. O tecido igual, igual. Acho que até a composição é a mesma, gente. Então, assim, ó. Olha, ela tem as pregas aqui na frente. Tem o bolso faca. Tem o botãozinho, assim, ó, de acrílico da cor da calça. Atrás, ela não tem bolso. E aí, ela desce reto, né? Desce reto, não tem nada de diferente aqui embaixo. Não ajusta nem nada. E a cintura dela é alta, pelo que eu tô vendo, é bem alta. Porque, olha só. Tudo isso de cabo. Então, a cintura é bem alta. Então, eu quero ver como fica no corpo. O tamanho dessa... Tá dizendo aqui, ó. Tamanho L. Que corresponde a 4042 de calça. Então, eu peguei essa numeração pra mim. Não sei se vai servir, mas de acordo com o que eu vi ali, nas especificações da peça, era essa a numeração que eu tinha que pegar. Então, eu peguei. Vamos ver se vai servir, né? E aí, por último desses recebidos... Tá toda amassada, gente. Peguei um conjunto. Essa cor aqui, que é uma cor nude, né? Uma cor kaki. Caramelo. Bom, não sei, gente. É um dos tons neutros, né? Essa calça tem uma fenda lateral gigantesca. É de amarrar. E ela vem com uma blusinha. Olha que coisa mais linda, gente. Bem veraneio, ó. Aí atrás ela tem um aztex. E aí... Tamanho, né? Numeração. Olha... Tamanho dela é M. Nos Estados Unidos é... Na Europa é... Na Europa é 38. E nos Estados Unidos é número 6. Da blusa, da calça, acho que é a mesma coisa. Calça é a mesma coisa, gente. Mesma numeração. Então é isso, meninas. Essas são os recebidos da Shein. Foram apenas 4 peças. Eu não quis deixar acumular. Mas tem 6 peças chegando aí. Maravilhosas. Espero que chegue antes do Natal, né? Se chegar eu consigo provar no Natal e no Novo. Aliás, vestir essas roupas no Natal e no Novo. E é isso. Quando chegar as peças que eu tô esperando, eu gravo um segundo vídeo pra vocês. Essas peças foram taxadas. Então não cometam esse erro de comprar tudo de uma vez. Não vale a pena. E eu vou ficando por aqui, hein, minhas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui. Ativa o sininho pra receber novos vídeos como esse. Ter notificações no YouTube. Me segue lá no Instagram, porque eu sempre faço o Reels de todas essas peças aqui. E no dia a dia que eu vou utilizando, eu faço o look do dia também pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um ótimo dia, uma ótima semana pra vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye.